Conversando com Érico Assis, que ministra o curso prático de tradução de livros em inglês e português na LabPub, um curso que já teve mais de oito turmas e tem novidade a partir de 2024. O curso prático continua, com textos renovados, mas tem uma extensão, tem um programa avançado que o professor vai explicar. Para essa nona turma, eu resolvi mudar, não a metodologia, o método continua sendo o mesmo, mas eu resolvi mudar todos os textos que a gente trabalha. O curso é totalmente baseado em você que tem interesse em se traduzir, botar a mão na massa, ou seja, traduzir, 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 e depois a gente conversa sobre tradução. Não é para ser um curso teórico de tradução, não é um curso só para eu contar meus causos de tradução, é um curso para vocês colocarem a mão na massa mesmo e a gente conversar sobre tradução, a partir do que vocês, alunos, fizerem. E um dos motivos para eu mudar o curso nesse ano, para essa nona turma, é que a LabPub propôs de eu fazer um curso avançado, uma versão 2.0 do curso que eu já tinha há dois anos, que se chama curso avançado de tradução de livros em inglês e português. É um curso voltado apenas, esse curso avançado é voltado apenas para quem já fez o curso inicial nessas oito turmas que já passaram. Nesse curso avançado, os alunos vão passar pelos mesmos textos que essa turma 9 está passando no curso tradicional e vai ter a chance de conversar do mesmo jeito sobre essas traduções. Todo esse pessoal que fez o curso já, deve ser umas 300 pessoas, elas passaram por quatro textos, tem um texto mais jornalístico, um texto mais humorístico, um texto de literatura, tem um exercício com quadrinhos, tem quatro textos básicos, na verdade, ao longo do curso, das dez aulas do curso. E já tiveram a sua experiência com esses textos, e agora, no curso avançado, vão ter a chance de trabalhar com textos parecidos, mas nenhum deles vai ser o mesmo. E a ideia, como sempre, é colocar a mão na massa e conversar sobre tradução, colocar a mão na massa e conversar sobre o que você mesmo fez. É um espaço que eu não vejo tanto no mercado, na minha experiência como tradutor no mercado editorial, e é um espaço aqui para a gente conversar, para ter um feedback, para você me dizer, olha, traduzi assim, será que eu me cedi aqui? Será que eu deveria ser mais ousado aqui? Será que esse tipo de tradução é aceita? Será que esse tipo de linguagem é aceita? É justamente o momento para a gente conversar sobre tudo isso.